Salve rapaziada, estamos aqui hoje com esse Honda Civic LXL 1.8 16 válvulas, motor AVTEC, motorização 1.8, combustível flex, potência no álcool 140 cavalos, na gasolina 138, torque 17,7 no álcool, 17,5 na gasolina, velocidade máxima não mostra, mas você já sabe, consumo não tem aqui, acho que vai variar aí uns 10, eu acho, 10, 12, câmbio manual, ah não, esse aqui é automático, 5 marchas, tração dianteira, direção elétrica, suspensão tipo MacPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal, freio, 4 freios a disco com 2 discos ventilados, dimensões altura 1.450 milímetros, largura 1.752 milímetros, comprimento 4.489 milímetros, peso 1.237, tanque 50 litros, entre-eixos 2.700 milímetros, porta-malas 340 litros, ocupante 5, segurança airbag motorista, alarme, freio ABS, airbag passageiro, airbag lateral não tem, controle de tração não tem, aí sim né, distribuição eletrônica de frenagem, ar-condicionado, travas elétricas, piloto automático, volante com regulagem de altura, som CD player, CD MP3, entrada USB, rádio AM, FM, kit multimídia não tem, mas o carro tá um pouco empoeirado aqui galera, porque você lava o carro um dia no outro dia chove, aí acaba empoeirando, mas é muito top aqui, coro cinza né, eu acho que é cinza, painel, aquele painel de Honda aqui, é único né, é muito top, muito show de bola, transmite assim um ar de conforto muito grande, e ele é muito confortável também né, vidros elétricos, dianteiros, desembaçador traseiro, teto solar, não tem esse daqui, humm, com higria lá no fundo lá, tomara que não corte os direitos autorais, computador de bordo não tem, sensor de farol, blá 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 blá, essas coisas que não tem, cara o carro é muito máquina, vou mostrar um pouquinho, vou fechar essa porta aqui, pra vocês verem, como que o carro é, o capô tá abertinho ali, mas é pra que vou mostrar o motor pra vocês, não tem muita coisa pra mostrar, ele é tudo, aquela capona de plástico em cima, mas vou mostrar pra vocês, essa traseira é a mais linda que eu acho mano, dos Honda Civic, eu acho essa traseira que é a mais linda mano, é, esse carro tá em Canta Galo PR, na Central Veículos, com as rodas Aro 16, é, Aro 16, vou abrir aqui o, a frente dele é muito linda também, né galera, vou mostrar aqui um pouquinho, tá com o capôzinho aberto ali, tá pegando um reflexo de poeira, mas é porque, nossa não tem mesmo, você lava o carro um dia, no outro dia tá, tem essa proteção aqui em cima, mas mesmo assim, acaba pegando poeira, vou abrir aqui, deixa eu ver como que abre, tem um amortecedor, não, não tem amortecedor, cadê a vareta, vou botar a vareta aqui, onde que coloca, deixa eu ver isso aqui, 1.8, 16 válvulas, 140 cavalos, é muito máquina, bobinas individuais, como vocês podem ver, o carro é muito top, muito top, muito show de bola, frente dele é muito monstro, vou dar uma voltinha pra ele, aqui ó, frentista de posto, fechar carro, assim, nossa mano, realmente não consegui fechar esse capô mais levinho aqui, aí fechou, prefiro fechar assim, do que jogar o capô lá de 2 metros de altura, a frente desse carro é muito linda, muito linda, muito linda, frente e traseira, atrás, deixa eu ver aqui, nossa, achei que não tava gravando, cara, esse carro realmente é muito lindo, muito lindo, equipamentos, deixa eu ver se tem uma chave aqui, tá sem a chave, vou fechar aqui, nossa mano, dá uma sensação de profundidade muito massa, tipo, com o velocímetro lá na frente, contra a gira aqui, tipo, fica muito, tipo, na mesma linha de visão aqui, você tem os dois, velocímetro e contra a gira, muito top, tem esses comandos aqui no volante, muito show, tem o apoio de braço aqui, né, que todo carro automático deve ter, tem alguns, mais antigos que não tem, mas a maioria tem, o meu automático, onde que, ó, o modo S aqui, ah, nós vamos ter que dar um rolê no modo S, né, esse carro, nós vamos ver aqui com quantos km está, eu tô sem a chave aqui, vou lá pegar, né, mas é muito top, muito show de bola, ó, aqui tem os comandos, o vidro, retrovisor, muito top, carro tá novinho, tá limpinho, ele é 2011 e tá muito novo, esse volante aqui é top, hein, nossa, muito legal, mano, ele tem que, esses perfuradinhos aqui, tá um pouquinho desgastado aqui, mas normal, carro mais antigo, já tá com quase 10 anos aí de idade, mas o carro é muito top, hein, nossa, chama atenção demais, isso aí galera, eu vou tentar pegar a chave lá pra mim e mostrar o painel pra vocês. Detalhe, pra você abrir a porta desse carro, é muito leve, show aqui, Nossa, tá muito de boa, o carro é sensacional. Quanto que tá esse daqui, Dani? 41 mil reais. Muito nave, uma nave dessa por 41 mil, barato, hein, um dia eu chego lá, se Deus quiser, né, terminar a faculdade primeiro, mas o carro é muito nave, muito show de bola. Roda 16, eu não trocaria, não colocaria roda maior, que ia perder conforto do carro, hein, é isso aí. Olha o que temos aqui, chave dele, precisando o freio, né, nossa, onde não, onde não, opa, vamos ter que desligar esse som aqui, senão o YouTube já vai bloquear nosso vídeo, beleza, vamos, parking, ligar no parking, o carro já ligou, em RPMs, tem algum, acho que é o cinto que tá apitando, o carro é muito top, já liga aqui o, o som dele aqui, já liga a hora que ligar a chave, de boa, galera, cadê a ré, já apitou a ré lá no painel, mas eu não vou sair, agora eu vou esperar esquentar um pouco, deixa eu ver, eu vou soltar o freio aqui, de boa, marcador de combustível, tem bastante combustível, vou sair, daqui a pouco nós vamos sair daqui, e dar um rolê com ele, vamos dar aquela paradinha aqui, para no modo S, todo mundo já tá, acompanha agora, no driving, como que desliga esse ar aí, vamos desligar, já tá desligado, vamos ver qual que é a performance dessa carinha, esse radar pega ou não? é, vou passar ele primeiro, mas é muito confortável, não faço nem questão, de deitar o banco para trás aqui, porque tá muito confortável, lembrando que esse é um LXL, automático, um banco de couro, que não tem, LXL é uma versão intermediária, é, então vai aí, no LXL, não vai aí, LXL, eu não sei se é esse mesmo, que um amigo meu tem, ele postou um vídeo esses tempos, em quinta, não sei se é seis marchas, ou manual, em quinta tava, sei lá, 210, tinha mais a sexta, tipo, é, fortão, tinha uma pegada esportiva, na droga de marchas, nossa, nem sente, né, que tal, finalzão, na terceira, 50 para a terceira, para a terceira, para a quarta, o conforto disso, dá o pé, porque a mão toda, tem duas mãozinhas no volante, tem esse aqui, tá com medo, tem que vender algumas coisas, para pagar esse carro, para fazer bota, pegada muito boa, cara, nossa, isso aqui para viajar, hein, show de bola, qual o seu nível, de felicidade, de chance, eu quero muito feliz, eu não acredito, que eu ganhe para isso, 160, querido, é isso aí, o carro, vamos lá, driving, agora, economy, muito conforto, muito conforto, muito espaço, muito conforto, muito conforto mesmo, é, é, é isso aí, rapaziada, ô, isso aí, a gente, a gente já, a gente, a gente, a gente, e aí, e aí, e aí, e aí, opa, cu integral na sua letra nós aqui, vamos lá, abasteceu, Del Rey, daí, que sabe, né, del Reyzão, abasteceu o carro do Rey, Muito confortável, né mano? Deve estar na gasolina, né? Está na gasolina Dá para trocar um RPM mais alto, mais baixo, como que é? Passa de marcha, quando você quiser Passa de marcha Com a visão aqui dos motoristas Baixando uma terceira Boa Subindo, né? Foda de bola Central veículos, Dantagal, do Paraná Tá em venda, tá em venda Tá em venda da frente É em venda da igreja Tá aqui seu叫做 de rastro Foda-se 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 Não sei se ainda pode ser fácil Será que dá mesmo? É no GPS pra ver Ai, não vai dar tempo de ligar aqui Deixa eu ligar aqui Ah, não vai dar Mas tá, continua Próximo vídeo a gente se liga Qual vai ser o próximo carro Tem o rei? Tem o rei Tá lá pra contar a história do golzinho Que foi meu por uma tarde Vamos lá agora Basta ser onde eu rei